A CIDADE NO BRASIL Natal querido, Natal querido Esquecemos tudo para dar-nos mais amor Natal querido, Natal querido Porque nasceu Jesus, divino salvador Natal querido, Natal querido Esquecemos tudo para dar-nos mais amor Natal querido, Natal querido Porque nasceu Jesus, divino salvador Deu-me de ver a minha terra florescer Quando as famílias se unirem como são Compreenderem o valor que a vida dá Ser as chamadas ao ouvir o coração Todas as casas deste nosso Portugal Estão sempre prontas para ter mais um amigo Hoje já não é uma pessoa especial Dizer-me sempre, eu só consigo Natal querido, Natal querido Esquecemos tudo para dar-nos mais amor Natal querido, Natal querido Porque nasceu Jesus, divino salvador Natal querido, Natal querido Esquecemos tudo para dar-nos mais amor Natal querido, Natal querido Porque nasceu Jesus, divino salvador Vamos fazer deste Natal mais uma festa Festa de todos os que querem harmonia Que os avós, os pais, os filhos e os netos Uns para os outros sejam boa companhia E para o ano haverá mais um Natal Se Deus quiser estaremos juntos a cantar Ainda há famílias repartidas a sofrer Pelo orgulho de não amar Natal querido, Natal querido Esquecemos tudo para dar-nos mais amor Natal querido, Natal querido Porque nasceu Jesus, divino salvador Natal querido, Natal querido Esquecemos tudo para dar-nos mais amor Natal querido, Natal querido Porque nasceu Jesus, divino salvador Natal querido, Natal querido Esquecemos tudo para dar-nos mais amor Natal querido, Natal querido Porque nasceu Jesus, divino salvador Natal querido, Natal querido Esquecemos tudo para dar-nos mais amor Natal querido, Natal querido